Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se a gente não analisa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E lembrando gente, é hoje, hoje a nova atualização dos Anjos de Zaryman, ou Zaryman, né? Disponível, ó, dia 27, que é hoje, né? Para todas as plataformas, o que que temos de interessante? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho esse vídeo aqui, tá vindo novas armas, que isso é legal Eles deram uma mexida no foco, né? Então a escola de foco vai ser tudo resetado, mas não se preocupa não que você que já está jogando há muito tempo Você vai ter os pontos de volta e você vai estar mudando algumas coisinhas lá, não se preocupe, tá? Teremos aqui umas novas armas, que eu achei interessante, uma foice grande, duas mãos, uma coisa assim O novo personagem, tá? Que é o Jiri, né? Aniquile inimigos com a condutividade de bobinas e transmissores É quase um volt, parece? Vamos ver Eu espero que eles dão uma melhoradinha nos wireframes, estão lançando os wireframes, desde quando que vou te falar, viu? Fora o Shaku, vem umas coisas aí que, ai meu Deus, é mais ou menos, né? Bom, o que temos aqui também? Bom, vai vir umas armas novas Aqui fala um pouco sobre as habilidades dela, né? Depois a gente vai ver na prática, tudo ainda é muito superficial O que eu achei interessante mesmo foi esse aqui, ó Personalize seu dormitório Isso é legal, isso é legal Tá? Então hoje eu vou descobrir como fazer esse novo dormitório Pegar as novas armas, pegar o Jiri também, tá? O que temos aqui é interessante também Ou deixa esse link aqui embaixo, tá? No descritivo Ah, lembrando, gente, se você quiser apoiar o canal aqui, tem um novo evento, um novo meio Que é o tipo de um super like Você pode contribuir, de alguma forma, em todos os vídeos meus E você tem no comentário fixado uma mensagem, é legal Deixa o like lá que vocês vão gostar, tá? E o que mais temos aqui? Uma foice, né? Uma foice de duas mãos, uma coisa assim, ó Adicione novas armas Personalizações, bônus e muito mais Ao seu arsenal com os novos pacotes E suporte de imersão Ah, mas aí já é no de dinheiro É... É, aqui não sei quanto custa aqui, não Aí vem 500 platina, tudo Tá, bom, pra ajudar a empresa tem que vale Vamos ver Ah, e também aqui a nova skin Nova skin da Valky É, bem que você vai gostar Beleza, gente? Todo esse comentário aqui, tá? Tá aqui nesse post oficial Tá, oficial da do Arframe Vamos dar uma olhadinha no vídeo Então lembrando que hoje Eu quero convidar você pra nossa live na Trovo, tá? Vou fazer um live todos os dias Que eu tô desde setembro na Trovo Todos os dias Então, rapaz Pensa num cara que tá fazendo conteúdo na Trovo Sou eu Porque eu tô desde setembro Todos os dias De segunda a segunda fazendo live na Trovo Então, se quiser participar dos nossos sorteios Os nossos eventos Vem pra Trovo aqui Você tá mais do que convidado Beleza? Então, deixa eu aqui trazer esse trailer Vamos ver o que temos aqui Tá muito alto, será? Não, não tá muito Ó Ela é a sua verdadeira casa Mas ela é despeitada por os sonhos do Void Mas se você for reclamar ela Não, não tá muito Então gente hoje tem a estreia tá hoje tem a estreia aí dessa nova temporada então espero você aqui na Trovo tá é só um lembrete a partir do meio-dia espero você venha para Trovo venha venha ser feliz é rapaz baby tenta lá te esperando você também valeu gente deixa aqui no vídeo e lembrando mais um detalhezinho tá agora nos meus vídeos temos o é tipo se fosse um super chat super comentários você pode estar colaborando aí com o canal e sua mensagem foi destacada aí você vai ter lá vamos ver vai para mim valeu gente deixe o like no vídeo espero você na trovo.live dan robson venha